E aí Começa agora na Vibe Mundial Encontros com Sanger Man Um programa apresentado por Carmen Balesteiro e Cléodio Bueno Encontros com Sanger Man Oferecimento Fraternidade Pax Universal Entidade Metafísica e Livraria Exotérica Olá queridos amigos e ouvintes da Vibe Mundial Começamos mais um programa nas bênçãos de todos os seres de luz Eu sou Carmen Balesteiro Eu sou Cléodio Bueno E juntos vamos orar a grande invocação Do ponto de luz na mente de Deus que flua a luz às mentes dos homens e a luz Do ponto de amor coração de Deus que flua amor aos corações e que Cristo retorne à terra A vontade de Deus é conhecida que o propósito guia as pequenas vontades dos homens O propósito que os mestres conhecem e servem Do centro que chamamos a raça dos homens Que se realize o plano de amor e de luz Porta onde se encontra o mal que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra Hoje e por toda a eternidade Amém E hoje é um programa super especial Porque nessa semana, no dia 1º de maio Nós celebramos novamente o bem amado mestre St. Germain Mas vamos às lições dessa noite, né Bueno? Verdade, Carmen Como sempre, nós começamos com ele Paramahansa Yogananda Esse ser maravilhoso de luz Que além de toda a sua sabedoria Também nos trouxe de lado oriente O Yoga Ele que também é chamado de O pai do Yoga Como todos vocês sabem Nós estamos fazendo A lição que fala sobre a purificação E na lição de hoje Ele nos diz o seguinte Eu vim para medir o avanço espiritual Não somente pela luz que cerca o indivíduo Quando ele medita E pelas visões que ele tem dos santos Mas pelo que ele é capaz de suportar no dia a dia A grandeza do Cristo Não era apenas que ele pudesse entrar em meditação E gloriosamente realizar a sua unidade com o pai Em absoluta unidade Mas também aquilo que ele poderia suportar Em sua passagem junto a vocês Falou assim para Paramahansa Yogananda Outro ser que nós acompanhamos de perto É Mahatma Gandhi Ele que através da filosofia da não violência Levou o seu país à Índia A independência junto ao Império Britânico Na lição de hoje Ele nos fala o seguinte A melhor forma de se encontrar É se perder a serviço dos outros Nossa, que linda lição de Mahatma Gandhi para todos nós Como vocês sabem Ainda nós estamos falando Sobre a hierarquia espiritual aqui na Terra Através do governo oculto Que nos administra através dos planos espirituais de luz Como todos vocês sabem Hoje nós estaremos falando Sobre o querido e amado Mahachorra Ele que é representante do Espírito Santo E nos conforta a todos Através do raio branco E aonde tem também Pequenas nuances do rosa Ele que é o Chorran dos sete raios Chorran significa diretor O Mahachorra significa supervisor Dos diretores dos sete raios Então, hoje, atualmente Quem está ocupando esse lugar É o nosso querido e amado mestre Paulo Veneziano Ele também Que tem as qualidades divinas Do poder, da sabedoria Do amor, da pureza Da cura Dos serviços e da liberdade O seu retiro Aonde ele costuma ficar Administrando todos os raios E também a humanidade Fica no plano etéreo E esse plano etéreo Ele também Fica no Ceilão Antigo Ceilão, na verdade, né? Porque atualmente é o Sri Lanka Então, ao nosso querido e amado Mahachorran Mestre Paulo Veneziano Todos os nossos agradecimentos Lembrando a todos Lembrando a todos Que esse ano de 2024 Temos três templos abertos Para nós visitarmos O primeiro dele É o Templo do Fogo Violeta Da Liberdade Do nosso querido e amado Mestre San Germain Ele que é o nosso orientador espiritual E que tem dois templos abertos Nós podemos visitar Esse do Fogo Violeta Mas a sua morada no campo etérico Ele tem dois templos Um no Oriente E o outro aqui no Ocidente O do Oriente Fica lá na Transilvânia Que fica na Romênia No país da Romênia E o outro Nós temos aqui no Ocidente Monte Shasta Que fica na Califórnia Perto da divisa do órgão Lá nos Estados Unidos O segundo templo Que está aberto E que nós deveremos visitar sempre Aqueles que puderem É o Templo da Fé Da Iluminação E da Proteção Do nosso querido e bem amado Arcanjo Miguel E o Templo Etérico Palácio de Luz Do Arcanjo Miguel Ele fica ali em Banff No Parque Nacional Que está no Canadá No estado de Alberta E o terceiro templo É o Templo Rubi Da Cura e da Ressurreição Do nosso querido e bem amado Mestre Jesus Que fica também Tem dois templos Mas esses dois já ficam lá no Oriente O primeiro é Jerusalém Que é e fica ali em Israel E o segundo fica no deserto da Arábia Que se encontra na Arábia Saudita Então o Mestre Jesus Também tem dois templos Mas os dois ficam lá na Arábia Aqueles que puderem visitar Sabem como fazer Já falei várias vezes aqui E vou continuar falando Antes de dormir Feche os seus olhos E pense Eu quero visitar O Templo do querido e amado Mestre San Germain E automaticamente Quando você estiver dormindo Você irá visitá-lo O que você vai fazer lá? Você vai aprender as lições Do sétimo raio Você vai aprender através Dos exemplos Daqueles que estarão lá E estarão ministrando Essas aulas E isso também acontece No Templo do Arcanjo Miguel Se você pedir Para visitar o Templo do Arcanjo Miguel E também vai acontecer Com o Mestre Jesus Você vai visitar Os tempos do Mestre Jesus E vai aprender As lições Os seus exemplos Tudo isso através De todos aqueles professores Que estarão lá nesse Templo Tá bom? E isso também acontece Com o Templo Solar Que está aberto Nessa oportunidade E que nós estaremos Fazendo toda essa Essa magnífica apresentação Até o dia 20 de maio Então começou No dia 21 Esse período Que chama O Templo da Força E Decisão Esse Templo da Força E Decisão Quem dá as aulas Quem ministra as aulas É Hércules 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 Então que faz parte Da chama azul Faz parte Do trono Então de Deus Que é o Pai Lembre-se Que Pai É o Azul O Filho É o Dourado E o Espírito Santo É o Rosa Então ele pertence A chama azul E as suas virtudes São a força E decisão O raio azul Ele é muito decidido Ele não enrola muito Para fazer as suas decisões E tem muita força Tem muita energia Tem muita determinação Tem muita coragem Tem muita vontade divina E ali a música Que é tocada nesse tempo Onde você vai aprender Todas as lições Da Força E da Decisão É a pequena serenata noturna Do primeiro movimento de Mozart A técnica é a mesma Você antes de dormir Fale Eu gostaria de visitar O Templo de Hércules E automaticamente Enquanto você estiver dormindo Você será levado Até o Templo de Hércules Outro tempo Que está aberto nesse momento É o Templo Planetário Que vai Durante esse período Que nós estamos vivendo Até o dia 14 de maio É o Templo da Ressurreição E que são as pessoas Que tomam conta desse tempo As pessoas que eu quero dizer São os seres de luz Evidentemente Os seres de luz São o Arcanjo Gabriel E a Mãe Maria Eles fazem uma dupla Arcanjo Gabriel E a Mãe Maria Fazem uma dupla Para ensinar através do raio branco O branco cristal As lições de pureza Ressurreição E ascensão E a música que é tocada lá Nesse Templo Através de todos aqueles Que estão lá Para nos ensinar As lições e os exemplos É Ave Maria de Gunô Lembrando como a Carmen falou Dia 1º Agora Na próxima Quarta-feira Nós estaremos Fazendo então Uma homenagem Ao querido e amado Mestre Saint Germain Que é o mestre Que ascensionou Nessa data E também recebeu Entronação Nessa data No dia 3 Nós estaremos Também comemorando O dia da Santa Cruz Lembrando Que a cruz de Malta Do mestre Saint Germain Faz parte Desse dia também Então Carmen Além disso Quais são as novidades Que nós temos Para a semana que vem Pois é De acordo com o dia Descenamento Do mestre Saint Germain Ao meio dia Durante o mês de abril Que termina agora Na próxima terça-feira No dia 30 Meditar por 3 minutos Na chamatrina A chamatrina É a presença do Pai Filho Espírito Santo No nosso coração E toda vez No final do programa Aqui na Vibe Mundial A rádio que toca Sua vida O mestre ativa A nossa chamatrina E começa maio Na quarta-feira Dia primeiro No mês de maio Todo A sugestão do mestre Saint Germain É que nós possamos Meditar ao meio dia Por 3 minutos Através da nossa Inteligência crística O que é a inteligência crística É a energia Que tem sintonia Com o Espírito Santo Não é a mente racional Que julga Compete E compara É a força da nossa mente Mais elevada Que ativa Toda a energia Do poder supremo De Deus Para Autocura E principalmente Para que a gente Possa curar As programações Que vem da nossa Árvore genealógica Isso é muito sério Porque a nossa Árvore genealógica Traz Toda a bagagem Todo o ensinamento Aquela energia Que já está Cravada Nas nossas células E no nosso DNA E hoje A epigenética Mostra Que nós conseguimos Alterar questões De saúde De acordo Com o poder mental Então Durante o mês de maio Por 3 minutos Ao meio dia A sugestão do mestre Saint Germain É justamente Meditar Fazer silêncio Fechar os olhos Respirar Na inteligência Crística Para a nossa Autocura E para curar As programações De limite Dor Sofrimento Problema Contas a pagar E todas essas energias Que nós herdamos Gerações E gerações Gerações E gerações Julgando Ou pensando Que essa era a forma De viver na terra Não é Nós todos estamos Encarnados Para buscar A nossa autorealização O nosso ponto de harmonia De equilíbrio E a força Que sustenta A nossa conexão Com o nosso eu interno O poder do nosso coração E a luz Da nossa verdade Então o mestre Saint Germain Dirige o planeta terra Desde 1º de maio De 54 E ele tem uma energia De transmutação De transformação A chama violeta É o poder máximo De autocura De equilíbrio E de manifestar E atrair Aquilo que nós quisermos Então Contamos com vocês Amigos da Vibe Mundial Durante esse mês de maio Que se inicia Na quarta-feira Para meditar Através da inteligência Crística Na energia Da nossa autocura Curando a programação De limite Da nossa árvore genealógica Vamos deslumbrar E vamos meditar E vamos ter a força Do nosso pensamento positivo Na cura Na restauração Dos nossos órgãos Internos internos E externos Para que possamos Criar a paz Com você Pois é Carmem Muito bem falado Nesse mês Então Ainda que falta Terminar Todos nós Estamos meditando Na chama trina No centro Do nosso coração Nas cores azul Dourado E rosa E a partir Então Do mês que vem Que é maio Nós estaremos fazendo A meditação Sobre a nossa Árvore genealógica Através da nossa consciência Fazendo a limpeza Não só Nossa Mas de toda Nossa família Desde o primeiro ser Que fez parte Da nossa vida Nós estaremos Trazendo eles Limpando Todos eles Para que todos eles Evoluam Nesse momento Enquanto nós Estamos também Desenvolvendo E evoluindo Espiritualmente Quer dizer Que nós temos Uma grande obrigação Tudo aquilo Que eles fizeram Por nós No passado Hoje No presente Nós também Estaremos fazendo Por eles Para aqueles Que depois Virão Depois de nós Continuar Esta caminhada Mas como nós Dissemos aqui Também Dia primeiro De maio É um dia Muito importante Para todos nós Que seguimos A grande Fraternidade branca Porque nós Estaremos Lembrando Comemorando E levando A nossa mente Ao querido E amado Mestre Saint Germain Que também Teve a sua Ascensão No dia Primeiro De maio De 1684 Esse dia É considerado O dia Da ascensão Do mestre Saint Germain Que por ocasião Dessa data Ser tão importante Para o mestre Que é também O nosso orientador Espiritual Ele foi Entronado Quer dizer Ele foi Ungido E recebeu A sua coroa O seu manto O seu seto E a sua espada Como diretores Cósmicos Como diretores cósmicos Mas devemos Lembrar também Que o querido e amado Mestre Saint Germain É o Chorran É o diretor Do sétimo raio Então ele cumpre Duas funções Nesse momento Do seu reinado Tal é a importância Desse mestre O mestre Aceso Saint Germain Além de ser também O Chorran Do sétimo raio Ele é aquele Que está encarregado De conduzir A sétima raça raiz A todos os seres Que estão encarnados Hoje no planeta Terra Através dessa nova era De paz De harmonia E de união O querido e amado Mestre Saint Germain Quando esteve aqui Encarnado Em uma de suas vidas Foi o fundador De algumas Das sociedades secretas Na condição De ascenso Integrante Da grande fraternidade Branca Nós lembramos aqui Os Rosas Cruzes Ele foi um dos Que ajudaram E também Foi um dos Que esteve Na fundação Da maçonaria Lembrando Que o mestre Também Distribuiu A missão A todos Os portadores De luz Para espalhar E divulgar As informações Desse momento Que a grande Fraternidade Branca Nos coloca Que é A transição Planetária E não Mais escondê-las As quatro portas Como era feito Antigamente E esse Pormenor De abrir As portas Aqui Na América do Sul Na América Latina A nós A grande família Pax Teve a oportunidade De estar abrindo Na época Depois da Conversência Mônica Em 1986 Quando o nosso Trabalho Se iniciou Realmente Em estatuto Em livros Em 1985 Mas antecedeu A um período Anterior Para que essa Abertura Fosse feita Através De orações Através De preces E aí A partir Da convergência Harmônica Nós começamos As conferências Internacionais Ou seja Começamos Trazer para o Brasil E para a América do Sul Todas aquelas Pessoas Que estavam Na ponteira Da espiritualidade Na década De 80 Lembrando assim Que nós cumprimos Diretamente As determinações E a vontade Do Mestre Saint Germain E nessa oportunidade Agora De uma forma Mais clara E não mais Oculta Da luz Possamos Ter um pouco Mais de desenvolvimento E evolução Através de conhecimentos Aonde então Através das suas Recarnações Antigas Não vou citar A todas Mas vou deixar Aqui claro Que o Mestre Saint Germain Foi o pai Do querido Amado Mestre Jesus E que em 1930 Através do querido Amado Mestre Apareceu Ao senhor Guy W. Ballard Aos pés Da querida Sagrada Montanha Shasta Na Califórnia Dando-lhe A dispensação Da chama Violeta Para o planeta Terra Iniciando Assim Aquilo que Nós chamamos Do Eu sou Então Querido e amado Mestre Saint Germain Terá toda A nossa Reverência A partir De segunda Feira Fazendo Todos Aqueles Procedimentos Que ele Nos permitiu Fazer Lembrando Lembrando Então Que o nosso Programa Está no Final Que todos Acompanhe As nossas Programações Durante a Semana Onde estaremos Fazendo homenagem A esse querido Amado Mestre Que é Na verdade O avatar O diretor Cósmico Desses próximos Dois mil Anos Para que Todos nós Estejamos Bem antenados Recebendo Então Todo o conhecimento E todas as Nossas informações A respeito Do qual É o seu Trabalho Para nós Continuarmos O nosso Desenvolvimento E evolução Espiritual Não só Individualmente Mas Coletivamente Aqueles que Fazem parte Desse caminho Fazem parte Dessa jornada Evidentemente Nós queremos Agradecer A todos Aqueles que Estão Conosco Há 29 Anos Aqui Na Vibe Mundial A rádio Que toca A sua vida Para que Todos nós Possamos Então Fazer o nosso Papel Como ele pediu Que é o papel De servir A todos aqueles Que estão Ao nosso lado Agradecendo Então Ao Tomás Que esteve Com a gente Hoje Aqui na mesa De som Operando O nosso programa E desejando A todos Um domingo Com muito amor Com muito carinho Com muito afeto E vamos adentrar A semana Uma semana iluminada Com muita saúde Com muita proteção E com muito trabalho Em nossas vidas E antes Da mensagem Final do querido Amado mestre Vamos fazer Então Uma mensagem Final Para que nós Possamos estar Ancorando as energias Da mensagem Em nossos Corações físicos Ó Deus Todo-Poderoso Presente Em meu coração E através Do querido Amado mestre Saint Germain Eu vos amo Eu vos bendigo A cada instante E peço Através Do vosso comando Que a vossa Chama violeta Inunde Inunde todo Nosso ser Todo Nosso manto Eletrônico Tão poderosamente Que nos torne Uma taça De pureza E de amor E que possa Transbordar Durante Todo o nosso Terminação É tempo É tempo de colheita E de resguardo No silêncio Mergulhados Manifestareis as Enrajações Que nos trazem A tona A reestruturação De vossas células Moléculas E átomos Para que a partir Da meditação constante Que os faz Continuar invocando Pelo vosso propósito divino Através da manifestação Da qualidade de vida E de novas realidades Em vossas vidas Não há força Do eterno agora Visualizeis A vossa frente O planeta Terra Na chama verde Da cura Dourada de uma nova Consciência Eletra a transmutação E branco da paz Para que todos Atingam as energias De reequilíbrio E manifestem A força motriz Que eleva A força De um novo ciclo Através da maestria E da ascensão Visualizeis Através da chaca frontal Um grande caudal de luz Eletra se dirige A toda a humanidade Aos dirigentes Governmentais do Brasil O berço novo milênio Do vosso planeta Terra Visualizeis Através da chaca frontal Um grande caudal De luz verde e esmeralda Se dirige a todos os hospitais A todos aqueles Que não tenham leito A todos os doentes Físicos Mentais Espirituais Astrais Que todas as forças Sejam transmutadas E que através A determinação Possais conceber A amplitude De caminhos Através da abertura De vossas consciências Em nome da unidade eterna Que possais elevar Vossas mãos Para o alto Neste momento Em nome e no poder Abenço de todos os seres Reativamos Vossas chácaras das mãos Para que possais Abençoar E curar E fortalecer O propósito Em nome da força Da vossa alquimia Que possais Colocar a mão direita Sob os vossos corações E a mão esquerda Acima da mão direita Em nome e no poder Abenço de todos os seres Reativamos a vossa Saga da chamatrina Na presença Do Pai E o Espírito Santo Em vós Para que no poder Da fé Determinação A própria sintonia De autocura E amor incondicional Abertura de novos caminhos E abundância Prosperidade E manifestação Do plano tridimensional De todos os vossos sonhos E ideais Retiramos neste momento Membros da grande cidade branco universal Derramando sobre todos os vossos As bênçãos de paz Amor e harmonia E que através do vosso Livre arbítrio Possais renascer A cada instante E escolher Vivenciar a plenitude A felicidade A alegria A maestria E a ascensão Amor e luz Eu sou São Germain Você acabou de ouvir Na Vibe Mundial Encontros com São Germain Um programa apresentado Por Carmen Balesteiro E Cléodio Bueno Encontros com São Germain Oferecimento Fraternidade Pax Universal Entidade Metafísica E Livraria Exotérica A M垂downidade Pax정 A M leur Chapelle A M LE Rhô A M LE Va Encontro com São Germain A M le Chapelle A M le Chapelle A M LEğlu